Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. A minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina não, hein? É a Lavitam. Ela é super completa e tem tudo que a criança precisa. Ah, e você nem sabe, não tem gosto de remédio não, tem gosto de chiclete de tutti-frutti. Demais, né? Compre a Lavitam pro seu filho ou pra sua filha também. Tem na farmácia mais próxima da sua casa.